O romance secreto de Verônica com o prefeito será descoberto por ninguém mais ninguém menos que Érico. O advogado vai ficar completamente chocado, já que ele pensava que estava enganando a Verônica, quando na verdade ela é quem estava enganando ele. Mas apesar de gostar muito da mulher e sentir muita gratidão pela amizade dela, Érico vai usar essa informação para pressionar o prefeito e assim derrubar de vez a megera da Gilda. Depois de descobrir a casa secreta onde o prefeito se encontra com Verônica, Érico vai ficar em conflito consigo mesmo. Coitada da Verônica, eu sei quanto é terrível ter um segredo desses. E ela é uma mulher tão boa, não merecia que isso se espalhasse por aí. Eu sei isso melhor do que ninguém, mas eu não tenho outra alternativa. O advogado vai planejar uma forma de usar isso a seu favor contra a Gilda. Aquela megera não pode continuar no comando do hotel. Ela não pode nem sequer imaginar que fui eu o culpado por arrancá-la daquele posto. Ou então ela vai revelar meu segredo. O prefeito vai ser a risca perfeita. E eu vou fazer isso de uma forma que a Verônica não será a exposta, porque ela não merece esse tipo de humilhação pública. Coitada, é capaz de ser obrigada até a se mudar de cidade, tamanho escândalo. E a pobre da Cândida então, hein? Que sempre se gaba de ter uma família perfeita. Acho que ela passa dessa por uma milhosa e descobrir que o marido dela tem um amante bem debaixo do nariz dela. Érico então vai esperar o momento certo pra agir. Ele vai esperar que Anselmo e Verônica se encontrem na casa e vai bater na porta. Lá dentro, Verônica se assusta. Meu Deus, quem será? Você estava esperando alguém? O prefeito vai falar, desesperado. Mas é claro que não! É claro que não, né, Verônica? Eu não estava esperando ninguém. Eu não faço ideia de quem possa ser. Verônica se preocupa. Será que fomos descobertos? Anselmo tenta acalmá-la. Não, 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 meu chuchuzinho. Deve ser apenas um vendedor desse que vai de porta em porta. Ou talvez algum cobrador, né? Fique aqui, fique aqui que eu vou dar um jeito nisso. Eu vou mandar o sujeito empastar. Apesar disso, Verônica vai resolver se esconder dentro do armário. Igual o Ricardão, né? Quando Anselmo abre a porta, ele quase desmaia de susto ao ver Érico. Como vai, prefeito? Eu pensei em ter visto o senhor entrar nessa casa. Aí eu resolvi confirmar se não tinha sido um engano de minha parte. Posso saber o que é que o senhor está fazendo aqui? Anselmo vai tentar disfarçar. Eu vim pra descansar. Nó! Com essa história do Luiz fora do seminário, a minha esposa não está dando descanso pra ninguém. Eu não tenho nem dormido direito, coitado de mim. Aí eu consegui essa casinha pra poder tirar um cochilinho depois do almoço. Descansar um pouco pra poder trabalhar depois. Sabe como é que é, não sabe? Bem, então o mistério tá resolvido. Até mais, passar bem, viu? Eu vou voltar pro meu sono da tarde que eu preciso descansar. Érico vai falar. Um momento, um momento, prefeito. Me pareceu que o senhor não estava sozinho, não. Eu posso saber quem é que veio te acompanhar pra essa soneca? Posso, hein? 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 Anselmo vai falar. Ah, quem estava aqui? Não sei não. Deve de ser arrumadeira, mas ela já foi embora. Érico vai falar. Como é que ela foi embora? Como é que ela foi embora se eu não vi ninguém sair? Anselmo vai se enrolar. É, eu não sei não. Eu cheguei e fui direto pra cama. Eu tava tão cansado. Talvez ela tenha saído pelos fundos da casa. Érico vai dizer. Ah, talvez. Não, o senhor não vai se importar se eu entrar um momentinho, não é mesmo? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com o senhor. Eu tava mesmo indo até a prefeitura pra isso. Mas aqui nessa casa vai ser até melhor, sabe? Porque é um assunto muito particular, muito delicado. É sobre a diretoria do conselho do hotel. Sobre a ajuda. O senhor tem certeza que essa arrumadeira não tá em casa? Tem certeza, não tem? Porque esse assunto é muito particular e não pode cair na boca desse povão, não. Anselmo, sem outra alternativa, vai deixar o advogado entrar. Mas o prefeito vai na frente falando alto. Pode ficar tranquilo, Érico. Que aqui nessa casa não tem ninguém, não. Só eu mesmo. Eu e Deus. Eu venho aqui pra descansar um pouquinho, né? Um bocadinho. Tenho um pouquinho de paz. Não tem ninguém aqui, não, senhor. Então, vamos logo. Vamos logo ao que interessa, porque eu tô muito cansado e eu preciso tirar o cochilo. Antes de voltar pra prefeitura, né? Diga logo o que tem pra me dizer e vamos acabar logo com isso. Érico vai aproveitar pra provocar um pouco mais o prefeito. Mas que pressa, prefeito. Que pressa. O senhor nem parece tão cansado assim. Parece bem alerta pro meu gosto, viu? Bem disposto, assim, animado. Anselmo vai tentar disfarçar, bocejando. Você me assustou com essa visita, né? Eu tava até sonhando com os carneirinhos quando você apareceu. Tinha um bocadinho de carneirinho, viu? Érico vai falar. Anselmo, o senhor tem alguma coisa pra me contar? O prefeito vai ficar irritado. Eu vou ter o quê pra te contar? Deixa de ser besta, senhor. Não foi você que veio aqui com a história de que tinha algo confidencial pra me falar? Então desembucha logo e tome o caminho da roça. O que eu quero é dormir. Érico vai falar. Anselmo, acontece que esse assunto que eu tenho pra falar é mesmo muito particular. E ninguém pode ouvir. O prefeito se irrita mais ainda. Mas nós estamos sozinhos, pomba. Diga logo, diga logo de uma vez o que é que tem pra me dizer. Ou desata esse nó e me deixa em paz. Érico vai falar. É que eu não tenho muita certeza de que nós estamos sozinhos aqui. Anselmo vai questionar. E você por acaso tá vendo mais alguém aqui nessa casa? Ô, 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 o fantasma. Ô, você tá ficando maluco, né? Porque aqui só tem mesmo nós dois. Deixa de ser besta. Eu já falei que nós estamos sozinhos. Agora desembucha logo. Érico diz. Então me explica uma coisa, perfeito. De que é essa calcinha aqui? Ô, tem mais alguém aqui nessa casa que usa calcinha? Ou então o senhor é quem usa esse tipo de peça? No armário, Verônica quase deixa escapar uma risada. Mas consegue se segurar. Anselmo vai ficar completamente pirado. Ih, isso é absurdo. Eu já falei que a moça que cuida aqui da casa, a rumadeira, passou por aqui. Ela lava e passa a roupa pra fora. Deve de ter deixado cair e sair do cesto. Ela usa ali a lavanderia pra pendurar as roupas. Agora, já chega. Já chega de tentar me ofender. De ofender a minha honra. Ou diga logo o que tem pra me dizer. Ou vai embora e me deixa em paz. Onde já se viu me acusando de ficar usando calcinha? Um homem assim como eu? Que vergonha. Érico vai ficar sorrindo. E o prefeito se irrita. Que foi? Que foi que tá me olhando com essa cara de besta, sou? Érico vai responder. Melhor cara de besta do que cara de pau, né? Anselmo vai falar. Você me respeita, hein? Você me respeita, seu Zé Dentágua. Fedendo a água de colônia. Vai logo embora daqui, que você já me irritou demais. Agora nem dormir mais eu vou conseguir. De tanto que você me encher os picoá. Érico vai se levantar. Mas em vez de ir embora. Ele vai caminhar em direção ao quarto. O Zé não vai ficar completamente desesperado. Ei, 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 ei. Onde é que você vai? Perdeu o caminho de casa, foi? A porta da rua é pro outro lado. É pro outro lado. Érico vai falar. Eu vou guardar essa calcinha no roupeiro pra você. Antes de eu ir embora. É um gesto de cortesia. Não precisa me agradecer não, viu? Anselmo vai praguejar. Mas você é burro ou quê, hein? Eu já disse que isso aí é coisa da lavadeira que vem aqui. Deixa ali na sala que depois ela pega e leva embora. E pronto. Tá tudo resolvido. Érico vai pregar uma última peça. Antes de revelar a sua real intenção. Ele vai questionar. Sabe que eu tô precisando de uma lavadeira, Anselmo? Será que o senhor vai poder me recomendar essa moça? Qual é o nome dela mesmo? Anselmo vai falar. O nome dela? O nome dela é Maria. Eu vou falar com ela pra ver se ela pode pegar mais serviço. E se ela puder, eu recomendo que ela lhe procure. Érico vai falar. Maria? Que engraçado. Eu pensei que o nome dela fosse Verônica. Nesse momento, ele vai abrir o guarda-roupa e vai pegar Verônica ali, completamente humilhada e envergonhada pela situação. Anselmo vai falar. Olha, olha, Érico. Eu posso explicar isso. Não é nada disso que você tá pensando, não. O caso é que a Verônica veio até aqui pra me trazer o meu relógio despertador que eu esqueci na prefeitura. Mas aí, quando você bateu na porta, ela ficou com medo de que alguém visse ela aqui e pudesse pensar alguma besteira, alguma bandalheira, né? Você sabe muito bem como o povo é maldoso. E eu, como perfeito, tô cheio de inimigos por aí. Se um rumor mentiroso desse se espalha por aí, minha reputação está arruinada. Érico vai falar. Ah, sim, sim, agora entendi. Faz sentido a sua explicação. Agora essa calcinha aqui. Anselmo vai falar. Eu já disse, mas eu já disse. Isso aí é coisa da arrumadeira que deixou cair. Érico vai falar. Já chega dessa ceninha, Anselmo. Já chega, já, 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 já deu, né? Já parou, parou, parou. Verônica, eu sinto muito. Você me desculpe, viu? Mas eu já tô acompanhando as vindas e vindas de vocês nessa casa secreta já tem algum tempinho. Essa história mal contada não vai colar comigo, não. Então, vamos logo pra casa. Desculpe esfarrapado e vamos ao que interessa. Verônica vai falar. Érico, eu sinto muito. Eu sei que o que eu fiz com você não foi justo. Mas eu não queria te magoar. Ele vai dizer. Fique tranquila, Verônica. Eu gosto muito de você. Você é uma grande amiga. E eu sou um homem muito compreensivo. Mas eu me preocupo é com a pobre da Cândida. Anselmo vai falar. Por favor, vamos manter esse segredo pelo bem dela, coitada. Eu não iria aguentar um escândalo desse. Você sabe. E a Verônica também não merece esse tipo de falatório pela cidade. A culpa é toda minha. É que não presto. Eu não valho nada. Eu não desconto isso nessas pobres mulheres, não. Érico vai dizer. Eu pretendo manter isso em segredo, meu caro perfeito. Mas, como eu disse, eu vim aqui para falar do hotel e do conselho de diretores. Eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Me ajude a derrubar a Gilda de vez. Já fez por todas. E o seu segredo estará seguro comigo. Verônica vai olhar para Anselmo, muito angustiada. E ele vai dizer. Ei, mas o vídeo ainda não acabou não, hein. Eu vou te contar o que o Anselmo vai responder para o Érico. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já dá aquela moral para a gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Amor Perfeito. Me diz uma coisa. Na sua opinião, o Érico deve mesmo aproveitar essa situação para se livrar da Gilda? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein. Cristiane Carlesso comentou. Adoro suas narrações. Sua voz é alegre. Eu sou Cristiane de Curitiba. Muito obrigado, Cristiane. Fico muito feliz que você goste da minha narração. E que você goste da minha voz também. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pelo comentário, pela gentileza. Um grande abraço e um beijão para você aqui, ó. E Valdenice Teófilo comentou. Já era tempo da Gilda se lascar. Amo suas narrações. Beijos. Eu sou de Recife, Pernambuco. Muito obrigado, Valdenice. Eu fico sempre muito feliz em ler os seus comentários. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pelo comentário, pela companhia. Um grande abraço e um beijão para você também aqui, ó. E agora, voltando para a nossa história. Anselmo vai dizer. Eu não posso. Eu não posso ir contra a Gilda, porque ela também já sabe de tudo. Eu comi o Dinho na mão dela, porque ela sabe até que o Júlio é meu filho. Verônica regala os olhos. Anselmo, eu não acredito no que você falou. O prefeito se justifica. Verônica, mais cedo ou mais tarde o Dr. Érico ia descobrir isso também. E agora que ele sabe disso, ele vai tomar ainda mais cuidado que esse segredo. Porque eu sei que ele gosta muito do Júlio. E ele sabe o que aconteceria se esse segredo se espalhasse por aí. Érico vai falar. O fato é que a Gilda precisa cair. Ela precisa. Ela não pode continuar no comando do hotel de jeito nenhum. E se você tem o rabo preso, nós vamos dar um jeito de aparecer com algum podre dela. Sem que ela saiba que partiu do senhor. Anselmo questiona. Isso tem partido do senhor, esse podre aí. Érico fala. Não, não. Eu não posso me envolver nisso também, não. É então que Verônica, muito esperta, vai falar. Então quer dizer que você também tem o segredo que a Gilda sabe, é? Érico vai se justificar. Isso não vem ao caso, não. Não vem ao caso. Nós precisamos nos unir pelo bem comum. O que vocês me dizem? Anselmo. Mesmo o contrariado vai falar. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Quem não tem remédio, o remediado está, não é mesmo? Trato feito. Vamos dar um jeito de derrubar a Gilda juntos. Mas em segredo, hein? Em segredo. Ela não pode saber de nada. Dica de nada. Senão nós três está lascado na mão dela. Aquela megera. Você que ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Por que você ficou comigo até o final? Vamos fazer uma brincadeira? Comenta aqui embaixo. Gilda megera. Todo comentário Gilda megera que eu encontrar aqui embaixo, eu vou deixar um coração, tá legal? Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você, sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó. Está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Amor Perfeito. Um grande abraço e até amanhã.